Salve, salve, Universidade Arrado! Como que você tá, meu padrão? Me ouviu? Se liga, pessoal. Eu vim aqui agora pra te ouvir a questãozinha mais... mais desgraçada da AFA 2025. Cara, uma questãozinha assim... Padrão AFA, tá? Tem um selo... Padrão AFA. Por quê? Porque é uma questão, além de cobrar muitos conteúdos dentro de uma mesma questão, é aquele clássico em que a questão, a pergunta não é feita de forma direta. Então você tem que analisar alternativa por alternativa até encontrar aquela que satisfaz as condições. É ou não é? Então assim, velho, aquele tipo de questão mais... mais repassado que tem. E nós vamos resolvê-la a pedido do Sr. Rafael Pereira, tá? Um dos nossos alunos que prontamente, assim que sair a prova, o cara já mandou pra nós todas as questões pra que a gente tivesse acesso e pudesse resolvê-la pra que você pudesse desfrutar de tudo isso daqui. Tá bom, padrão? Então sem mais delongas, bora pra resolução. Então se liga só, a questãozinha aqui do Sr. Rafael Pereira já chegou assim, né? Olha só, a questão... A AFA já chegou imitando o Enem, né? Porque se liga só no tamanho desse anunciado. Acabou o episódio? Não, não acabou não. Tem mais aqui, tá? Então assim, padrão AFA, padrão, Enem. Então se liga só. Em um treinamento militar, um esquadrão é dividido em cinco equipes. O objetivo do treinamento é simular ataque e defesa, em que cada equipe tentará bombardear as bases adversárias e ao mesmo tempo defender as suas bases, destruindo as aeronaves inimigas. Cada equipe possui cinco aeronaves para ataque, bem como cinco bases a serem defendidas. As regras são. As bases possuem poder anti-aéreo para destruir aeronaves. Beleza? Então as bases, elas, pá, tentam derrubar as aeronaves que estão tentando atacá-las, né? As aeronaves possuem poder de fogo suficiente para destruir as bases, perfeito? Aeronaves não podem atacar aeronaves. Bases não podem atacar bases, perfeito? Então, só base ataca aeronave, aeronave ataca bases. Além disso, como era apenas o treinamento, não havia poder real de fogo, mas havia sensores nas bases e também nas aeronaves para indicar se houve acerto ou não do alvo, tá? Então, é uma, basicamente, uma guerrinha ali entre aeronaves e bases, né? Então, olha só, agora vamos para a parte, né, mais de conteúdo. Se liga só, a matriz A com elementos do tipo A e J indica a quantidade de bases da equipe I que foram destruídas pelo ataque da equipe J, tá? Por exemplo, o que significa esse 3? Observe que esse 3, ele está na posição linha 1, coluna 3. Ah, pessoal, então esse, por exemplo, ele é o elemento A1, 3. O que significa isso? Isso aqui é o número de bases da equipe 1 que foi destruída pela equipe 3. Ah, isso aqui significa que a equipe 3 derrubou, né, destruiu 3 bases da equipe 1, perfeito, né? Então, a equipe 3, ela atacou e destruiu 3 bases da equipe 1, perfeito. E assim vale para todos os elementos. Bacana. Forma semelhante nós temos aqui, ó, para a matriz B. Só que a matriz B fala sobre o número de aeronaves. Olha só, já a matriz B com elementos do tipo B e J indica a quantidade de aeronaves da equipe J que foram destruídas pelo sistema de defesa da equipe I, perfeito. Então, a mesma coisa, né, ó, a equipe J atacando aqui a equipe I, perfeito? No caso aqui, é a quantidade de aeronaves abatidas, perfeito. Agora, se liga nas alternativas, né? Vamos dar só um look geral aqui para você entender, né, do que eu estou falando. Com base nas informações, pode-se afirmar aqui. Letra A. A equipe com o melhor ataque destruiu K bases, sendo K um elemento da sequência tal. Observe que é uma progressão geométrica. Então, assim, não só você tem que ir lá descobrir qual que é a equipe com o melhor ataque, aí você descobre quantas bases, né, que ela atacou e ainda vai ter que ver se esse número faz parte dessa progressão. Tá. Não é muito legal, né? A diferença entre as bases destruídas pelas aeronaves da equipe 4 e 5, nessa ordem, é um elemento do domínio da função tal. Agora, se liga só. A soma das quantidades, a soma da quantidade total de aeronaves destruídas e das bases destruídas de todas as equipes é a soma dos termos da sequência tal. Pô, tem uma progressão aritmética aqui, você vai ter que calcular o número de elementos, calcular a soma delas ainda, né? E como se não bastasse letra D, a razão entre o número de aeronaves e bases perdidas nessa ordem pela equipe 4 é a menor das raízes do polinômio tal. É um polinômio de terceiro grau que você vai ter que resolver para você saber se isso é ou não é uma verdade. Pois é, né, meu padrão? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, para a gente poder resolver. Primeira coisa, observe aqui, ó, já deixei separado aqui para nós, as matrizes, tá? Então, o que significa essa matriz A? Pô, essa matriz A significa cada elemento dela indica a quantidade de bases da equipe I que foram destruídas pelo ataque da equipe J. Então, por exemplo, meu padrão, o que significa esse 2? Esse 2, ó, são as bases, né, da equipe I, no caso, esse camarada aqui, ó, esse daqui seria o elemento A21. Então, são as bases, né, ó, já até esqueci se é base, né, a quantidade de bases da equipe I que foram destruídas pela equipe J. Então, aqui, é base da equipe 2 que foram destruídas pela equipe I. O que eu quero te mostrar é o seguinte, meu padrão, se você somar os elementos de uma coluna, o que que você está somando? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, se eu somar todo mundo aqui, ó, eu estou obtendo 3. Isso aqui é o quê, meu velho? Cara, isso aqui, ó, é o total de bases que foi o quê? Pô, professor, que foi destruída, tá, pela equipe I. Por quê? Porque esse daqui, ó, é a equipe 2 que foi destruída pela equipe I. Há duas bases da 2 que foi destruída pela 1. Aqui, zero da 3 que foi destruída pela 1. Aqui, uma base da equipe 4 que foi destruída pela equipe I. E, finalmente, zero, né, zero bases destruídas da base da equipe 5 destruída pela equipe I. Então, por isso que essa questão é chata, porque é chato ficar analisando isso. Sim, mas só que tome cuidado. Se eu estou analisando a coluna, isso aqui são números de bases destruídas pela equipe I. Ah, pessoal, então a equipe I ela destruiu três bases, perfeito. A equipe II, seis. Aqui, vai ficar cinco. Essa daqui, vai ser dois. Essa daqui, três. Ah, bacana, beleza. Pessoal, e se eu somar na horizontal? Ué, se eu somar na horizontal, aí você tem o total de bases destruídas, né, daquela equipe. Por exemplo, isso daqui, ó, são bases que são bases da equipe I que foram destruídas pela II. Aqui, base da equipe I que foi destruída pela III. Aqui, base da equipe I que foi destruída, enfim, né, são todas as bases da equipe I. Ou seja, essa aqui são números de bases destruídas. Tá, pessoal, então eu vou somar aqui a três, aqui, quatro, aqui, três, aqui, quatro, e finalmente aqui, cinco. Perfeito. Você vai ver que esses números aqui não vão ter muita relevância para nós, né? E aqui é a mesma lógica só que para aeronaves. Então aqui vai ficar, dois, aqui, quatro, aqui, cinco, pá, aqui vai ficar quatro, e aqui vai ficar quatro. Bacana. E finalmente, aqui na horizontal, vai ser desnecessário, mas eu vou fazer, ó, três, três, seis, quatro, e três. Bacana. Um jeito legal de você conferir isso aqui é vendo se a soma vai dar igual, porque se você somar na horizontal e na vertical dá a mesma coisa, né? Então aqui vai dar nove, nove mais cinco, quatorze, é... Ou, deixa eu te falar, desculpa atrapalhar aí, viu? Mas é o seguinte, vai rolar uma promoção especial das turmas de 2025 do Universo Narrado Militares. Pois é, na verdade essa turma sobra oficialmente em dezembro, mas a gente vai abrir umas poucas vagas agora após a prova da AFA. Toca no botão aqui pra você se inscrever na lista de espera e não ficar de fora. Tá na descrição. Valeu! Dezenove. Perfeito. Aqui, ó. Será que vai dar? Dezenove? Tem que dar, né? Sete, sete, quatorze, dá dezenove. Perfeito. Aqui, ó. Bora aeronaves. Então aqui vai ficar, ó. Doze mais sete, dezenove. Perfeito. E aqui, acredito que tem a mesma coisa, né? Pá, pá, pá. Nove, quinze, dezenove. Perfeito. Bacana. Então vamos começar a analisar as alternativas. Primeiro, a equipe com melhor ataque. Cara, melhor ataque vai ser o quê? Você vai olhar os que estão de laranjada ou os que estão de rosa? Pô, você vai olhar os que estão de rosa, porque na vertical nós temos o total de bases e aeronaves destruídas por aquela equipe. Observe que aqui você já chega um pouquinho de ambiguidade, né? Então assim, eu já eliminaria essa alternativa. Por quê? Qual que é a equipe com melhor ataque aqui, meu padrão? Fala pra mim. Ó, observe que não falou se está levando em consideração quem destruiu mais base ou mais aeronave. Tô. Então assim, não sabe. Bom, professor, mas então ataque eu vou considerar mais que são as aeronaves destruindo. beleza, então eu até concordo com você, mas eu acredito que geraria ainda esse desconforto no candidato. Por quê? Porque no caso aqui ó, a equipe 2 ela destruiu um total de 10, um total de 6 bases e 4 aeronaves, enquanto a equipe 3 ela destruiu 5 e 5, totalizando 10. Mas, ok, né? Vamos considerar que seja só o 6 ou o 5, você vai ver que é desnecessário. Por quê? Porque essa alternativa ela tá errada. Observe que essa minha PG dessa letra A, observe essa PG, ela é menos 32, depois eu vou dividir por menos 2, vai ficar 16 dividido por menos 2, menos 8 dividido por menos 2, 4 dividido por menos 2, menos 2 vai ficar 1. Então, independente de quem seja, a equipe com o melhor ataque destruiu K bases. No caso aqui, o K vai ser igual a 6. Bacana? Ah, porque se eu estiver considerado que seja 5, então não importa porque ambas estão erradas. Nenhum dos dois está nessa sequência. Então, essa daqui está errada, né? Vamos desconsiderar esta alternativa. Letra B. A diferença entre as bases destruídas pelas aeronaves da equipe 4 e 5, ou 4 e 5, estão aqui, né? Nessa ordem. Então, eu estou falando do número 2 menos 3, que é igual a menos 1. Ah, isso é bacana. Então, eu tenho aqui, faz parte do domínio da função lnx. Não, o domínio da função lnx é igual a quê, o caderno? Números positivos. O domínio dessa função ln aqui são os números positivos, menos 1. Não é positivo, exato, então não pode. A letra C, a soma das quantidades total de aeronaves destruídas e das bases destruídas de todas as equipes é a soma dos termos da sequência tal. Vamos verificar? Bom, aeronaves destruídas vai dar a conta que nós somamos, né? Deu 19, perfeito? Então, o total aqui vai ser 19, vamos dar aquele com férias? Ó, 7 mais 7, 14, 19, ok. E aqui, mesma coisa, 6, 12, 16, 19, perfeito? Então vai dar totalizar aqui 19, então eu estou falando de 18, perfeito? 38, né? Bacana, então o total que vai ser 38. Quanto que dá aquela soma? Vamos ver? Ó, menos 10, menos 7, pá, 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 e assim vai até o número que é o último termo lá da sequência é o 17, perfeito? Como que você calcula? Cara, isso aqui é uma progressão aritmética, então o primeiro termo é igual a menos 10, razão, razão era uma P acrescente, então a razão é 3, perfeito? e o meu AN é 17 e eu quero saber qual que é a posição desse termo, então como é que você usa mesmo? Termo geral da progressão aritmética, AN que é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, vamos lá, aqui vai ficar, 17 que é igual menos 10 mais N menos 1 vezes 3, ah, então eu passei para cá vai ficar 27 que é igual a N menos, muita gente gosta de fazer distributiva nesse 3 aqui, não precisa não, passa dividindo que é muito mais inteligente, então vai ficar N menos 1 que é igual, passa dividindo para cá vai ficar 9, ou seja, o meu N que é igual a 10, então você tem 10 termos, no desespero se você esqueceu o que você faz, você escreve todos os termos, são só 10, é pouca coisa, beleza, agora eu quero saber a soma, a soma dos termos no desespero você faz também, mas aqui não, aqui é A1 mais AN vezes N dividido por 2, então no caso aqui a soma dos 10 termos vai ser quanto? Menos 10 que é o primeiro termo, mais 17 que é o último vezes N que é 10 dividido por 2, totalizando quanto? 7 vezes 5 que é igual a 35, porque 5? Porque eu simplifiquei aqui por 2, ah, pessoal, então o total que vai dar 35, é igual a soma desses camaradas aqui, meu velho? Não, não é igual, esse camarada deu 38, pessoal, então posso marcar a letra D, com certeza, já pode ir em paz e marcar a letra D, sem o menor problema, pessoal, mas vamos verificar, vamos, a razão entre o número de aeronaves e bases perdidas nessa ordem pela equipe 4, é a menor das raízes do polinômio tal, então vamos lá, perdidas pela equipe 4, cara, equipe 4, aqui você é na vertical, cuidado, meu velho, ó, se você verificar assim, você vai fazer uma grande cagada, já que eu estou olhando as bases e aeronaves perdidas, eu tenho que olhar na horizontal, ah, pessoal, então bases perdidas são 4, aeronaves perdidas são 4, então eu tenho aqui um total de 1, né, 4 dividido por 4 até ontem era igual a 1, perfeito ou não? Tá, e agora vamos olhar o polinômio, né, o polinômio aqui é o tal, então lá, o polinômio vai ficar, x3 menos 5, x2 mais 7x menos 3 que é igual a 0, vocês já verificaram, meu padrão, que realmente 1 é raiz desse polinômio, pessoal, como é que vocês sabem? É só se somar os coeficientes, ah, pessoal, é mesmo aqui, positivo, 1 e 7 dá 8, negativo, menos 5, menos 3 dá 8 também, ah, pessoal, então significa que 1 é raiz, perfeito, né, ah, pessoal, se 1 é raiz, você pode usar abrir o Ruffini, reduzir o polinômio? Pode, né, você escolhe qual que é o melhor caminho aqui para você, pessoal, eu vou usar abrir o Ruffini, tudo bem, eu não sou grande fã, mas concordo que ele é prático, tá, em questão de praticidade, ele é muito bom, então a raiz é 1, os coeficientes, ó, do x3 é 1, do x2, menos 5, do x7, e do termo independente, menos 3. Como que eu aplico o Ruffini? Eu baixo esse coeficiente, multiplico por esse, somo com esse, 1 vezes 1, 1, menos 5, menos 4, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 7, 3, 3 vezes 1, 3, mais menos 3, que é igual a 0, tinha que dar 0, caso contrário, 1 não seria raiz, perfeito, o que que significa esses números que nós encontramos aqui, meu padrão, cara, esses caras aqui significam os coeficientes do meu polinômio consciente, dividir o polinômio de grau 3 por uma raiz, por um polinômio de grau 1, eu obtenho o polinômio de grau 2, cujos coeficientes são esses aqui, aqui meu padrão, você está mais careca do que eu de resolver equação de segundo grau, como é que você resolve essa básica? Não, mexe com esse não, aqui a gente prefere resolver por soma do produto, soma das raízes vai dar quanto? A pessoa vai dar menos B sobre A, que no caso é 4, perfeito? E produto das raízes C sobre A, que nesse caso é 3. Quais são as raízes que você tem no padrão? Meu ver, dois números cuja soma é 4 e produto é 3. Fala para mim, 1 e 3. Bacana ou não? Perfeito? Tá, então professor, significa que as raízes do meu polinômio são 1, 1 e 3. Pois é, exatamente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Meu velho, aqui é só você é... é só você correr para o braço, chama? Exatamente, porque o que eu tenho aqui? A razão entre aeronaves e bases perdidas nessa ordem pela equipe é a menor das raízes do polinômio. Pô, as raízes desse polinômio aqui, são dadas pelo quê? Por 1, 1 e 3. Perfeito ou não? Então, meu padrão, essa daqui é a resposta correta. Então, você pode marcá-la e correr para o braço sem medo de ser feliz. Tranquilo ou não, meu padrão? então assim, meu velho, pô, é uma questão que oferece um grau de dificuldade muito grande? Cara, ó, é uma questão que exige uma interpretação, né, muita calma para você fazer, para você não confundir linhas e colungas, né, embora não seja difícil. Tem, claro, o polinômio terceiro grau, para você resolver, para o fim, reduzir o grau, etc e tal, né, você tem que mexer com progressão aritmética, com progressão geométrica, enfim, é uma questão que eu diria que é mais trabalhosa do que difícil, mas sim, né, o trabalho também é um meio aí de dificultar a questão, né, então certamente essa não será uma questão com índice de acerto tão grande, dado o trabalho que você precisa despender para fazer. Tranquilo ou não? Então, meu padrão, eu fico por aqui, beleza? E logo menos a gente traz mais resoluções para você. Um beijo e até a próxima.